Essa é algo que emociona mesmo o nosso coração. Minha filha fala que vai orar. Toda vez que eu não quero fazer nada que ela queira ou o pai dela, eu vou pedir pra Jesus. Ela vai pedir pra Jesus. Então, do jeito dela, ela já tá clamando alguém pra alguma coisa. Eles não querem me dar nada, Jesus. Fala com eles, né? Um quer falar da palavra, o outro ora. Eles fazem pedidos de oração na hora. Falaram isso pra igreja, porque a igreja deve continuar orando por eles. Deve continuar orando pela minha vida, pela minha irmã Ana Cláudia. Porque são conquistas. E essas conquistas, nós temos que agradecer a Deus. Talvez, pra algumas pessoas assim, não seja lá. Mas pra mim, pra irmã Ana Cláudia, isso são motivos de muita alegria pro nosso coração. Nós temos lutas, as lutas são grandes comigo. Não quer que eu e a irmã Ana Cláudia continuem. Mas o Senhor tem firmado os nossos pés. Apesar das articulações, das dificuldades, o Senhor tem nos dado essa vitória. E eu achei, depois desse ano, que fala, que nós temos, né? Tanta coisa pra agradecer, né? Queremos o Teu nome, agradecer. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E na Sua infinita bondade, Ele tem abençoado a cada um de nós. Tem abençoado, tem abençoado a vida da irmã Ana Cláudia. E eu gostaria de continuar pedindo pra igreja. Continua olhando pra eles. Porque eles têm sido, pra mim, a vida e pra minha irmã Ana Cláudia, e isso tem certeza que ele será pra igreja também. Tô irmão que olhar. Olha, agradecendo a Deus pela vida dessas crianças. Porque se eu venho, sinto a pessoa da minha filha, quando ela faz um pedido, vou falar pra Jesus daquilo que ela não gostou que eu disse não pra ela. Então, eu agradeço a vida do John, da Juliana, da pequenininha aqui, da pequenininha, desse aqui então, sem palavras, né? Uma vez. Ele tem orar a vida da família toda, quando você não se continue olhando por nós, porque nós precisamos. E meio que tá furioso. Crianças que estão sendo evangelizadas, elas conhecem a palavra de Deus, já aceitaram Jesus em seu coração, e eu tenho certeza que o inimigo tá furioso com isso. Os irmãos continuem olhando por nós, e continuem olhando por a vida dessas, que elas estão sendo evangelizadas, e já estão querendo praticar aquilo que elas aprendem. Elas querem ser mensageiros da palavra do Senhor. Elas querem falar, querem ensinar. Hoje nós vamos ter pregadoras de novo, um ano continuativo. Quem vai pregar hoje e falar? O John. O Jonathan? Isso. Ele tem, o John quer falar, a Estela, tudo que quer falar. Isso é bom, porque nós reconhecemos o poder de Deus na vida de cada um dessas crianças. Nós só temos que louvar o Senhor por isso. Ok. Hoje eu tava falando que as crianças estão criando, não estão vendo como eu estou aqui. mas eles aprendem e vêm nos procurar para que nós estejamos dando apoio para as crianças. Então nós precisamos estarmos incentivando esse Ministério e orando por eles, e dando exemplo para que eles possam crescer e serem melhores do que nós. então gostaria que a irmã Vanilda estivesse orando, agradecendo. Eu sempre paro do tempo que ela teve trabalho com crianças na casa dela. Então eu sei o que ela gosta de criar. Então a irmã Vanilda vai estar orando, agradecendo e pedindo pela irmã Érica e pela vida da irmã Ana Cláudia. Amém. 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 cada uma dessas crianças e se por virtude houver paz a Deus que ainda não tiveram um encontro contido Senhor, que o Senhor possa através dessa criança, que essas crianças sejam um farol, Senhor um farol resplandecente na graça e no conhecimento de cada massa, que o Senhor possa estar falando com cada coração que eles possam estar com esse desejo como tem dito a todos e somente te servir e falar da tua palavra muito obrigado mas eu peço e agradeço em nome de Jesus Amém